Tenente Dornelas, comandante do Pelotão do Corpo de Bombeiros de Muriáé, o Cleiton, que é o bombeiro responsável pela defesa civil em nossa cidade, mas o meu chefe de cabinete, Reginaldo Rolis, para uma informação atualizada de como se encontra a situação do Rio Muriáé e da população ribeirinha em nossa cidade. Então, devido às chuvas que aconteceram e espancadas de chuva no município, até de Muriáéé mesmo, e inundou bem a planície de inundação lá, a água está vindo para nós aqui desde a madrugada e estamos fazendo monitoramento passo a passo dessa água que está subindo na região aqui da Barra e em São José. Então, a todo momento eu estou lançando guarnições do Corpo de Bombeiros no local para fazer esse monitoramento. Então, a princípio, não vai subir essa água de uma hora para outra, ela está subindo aos poucos e com tendência a baixar. Já atingiu essas duas áreas que eu falei, mas a tendência agora é, se não houver mais pancadas de chuva nos locais que eu falei, a tendência é baixar essa água. Então, não há motivo para pânico, todos podem ficar tranquilos. E, claro, quem mora em regiões ribeirinhas devem pegar seus móveis, guardá-los e documentos, como já foi orientado pela Prefeitura. Estamos trabalhando, estamos atentos, contem conosco e iremos continuar atualizando as informações de acordo com as necessidades. Um abraço.